Já vou começar esse vídeo aqui quebrando completamente a sua expectativa. Não vou te ensinar a montar uma agência de marketing, vou te ensinar algo ainda melhor, mas meio que na mesma linha e você vai entender ao longo desse vídeo aqui. A última live que eu fiz, curiosamente foi ontem, é o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu fiz uma live lá no meu Instagram e nessa live teve uma pessoa que me perguntou, no finalzinho eu falei assim, gente, última pergunta, e aí teve uma pessoa que perguntou assim, Rodrigo, se você tivesse que recomeçar do absoluto zero hoje, sem grana, sem nada, só com o seu conhecimento, sem grana, networking, contatos, nada, só com o seu conhecimento. Quais passos você daria para montar de novo uma agência de marketing digital? Eu tive agência durante oito anos inteiros e aí eu vendi as minhas agências para empreender somente com educação, onde eu já estou há quase um ano ali full time empreendendo com educação, ensinando outros donos de agência, então eu falei, cara, essa é uma pergunta muito boa, eu respondi na live, só que lá eu dei uma resposta de dois minutos, aqui eu quero dar uma resposta um pouco mais longa, para apresentar para você que está assistindo esse vídeo, porque eu sei que você que está aí do outro lado quer montar a sua agência. E pode ser que você tenha ou não tenha dinheiro, aqui eu vou dar o direcionamento de como eu faria sem o dinheiro, apesar de que o dinheiro você consegue muito rápido com a própria venda do seu serviço, né? Mas se você já tem grana, obviamente dá para fazer tudo que eu estou te apresentando aqui bem mais rápido, então nesse vídeo eu vou compartilhar exatamente isso com você. Como eu montaria hoje, em 2024, uma agência de marketing digital? Se você que está aí do outro lado quer receber de graça uma consultoria gratuita, ou seja, uma reunião individual com um dos especialistas da minha equipe, para que eles te direcionem de maneira personalizada a montar a sua agência, basta clicar no primeiro link que está aqui na descrição e fazer o seu cadastro. Você sendo selecionado, ainda hoje você receberá uma ligação da minha equipe e você poderá marcar essa reunião de maneira 100% gratuita. Então aproveita que depois da vinheta eu volto. Opa! Rodrigo Vincenzo aqui para mais um vídeo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos lá começando deixando o like aqui embaixo, não te custa nada, aperta no like aqui. E ao longo do vídeo, se você tiver alguma dúvida, crítica ou sugestão, pode colocar nos comentários aqui embaixo, eu pessoalmente leio e respondo todos eles. Então fica 100% à vontade, esse espaço é seu, beleza? Inclusive eu queria te conhecer um pouco, por que você quer montar uma agência de marketing digital? Responde aqui embaixo, a melhor pergunta vai ganhar algum cupom de algum produto meu. Não sei qual ainda, estou inventando isso agora inclusive, isso vai para o vídeo, Lucas, não é para tirar da edição, mas a melhor, a que eu considero a melhor resposta do por que você quer ter uma agência de marketing, eu vou te dar um cupom para algum produto meu, não sei de quanto ainda, mas eu vou te dar um cupom legal lá, com tempo indeterminado para você utilizar, beleza? Então comenta aqui embaixo, fica à vontade. Como então eu montaria a minha agência de marketing digital do absoluto zero? O primeiro passo, de longe, o primeiro passo é o definir o que eu vou vender. Que tipo de serviço ou produto eu vou vender para os meus clientes? Essa parte é o que muita gente ignora, geralmente eles pensam porque ah, vi um gestor de tráfego, então vou fazer uma agência de tráfego. Não, não é assim que se começa. Começa-se primeiro observando o mercado, o que o mercado está comprando agora. Eu vou te dar um exemplo. 2016, 2017 e 2018 e 2019, durante esses quatro anos seguidos, o mercado estava comprando uma parada chamada Inbound Marketing. Porque tinha uma grande empresa, a tal da RD Station, na época resultados digitais, saudosa RD que fomentou tanto o mercado de agências no Brasil. A RD estava ensinando e educando o mercado sobre uma parada chamada Inbound Marketing. Então eles faziam muito conteúdo e muitas empresas queriam o tal do Inbound Marketing. Então a agência que soubesse vender e fazer, conseguia ganhar muito dinheiro com isso daí. Porque era aquilo que o mercado estava comprando. Quando a gente entrou para 2020, aconteceu a pandemia, então a gente acabou ficando sem o tráfego de rua, sem o nosso tráfego orgânico. As empresas foram obrigadas a se fecharem e depender exclusivamente do digital. Devido a isso, gerou um grande movimento de urgência por tráfego. Tráfego, pessoas chegando. Ou seja, qualquer pessoa que soubesse tocar tráfego pago e fazer post no Instagram, ganhou muito dinheiro em 2020, 2021 e 2022. Porque as pessoas estavam comprando isso. Tráfego direto, pessoas no WhatsApp, pessoas chegando para o vendedor para poder vender, mesmo que com as portas fechadas. Então naquele momento era isso que a empresa estava comprando. Só que o que aconteceu de 2023 para cá? Estamos em 2024, não sei quando você está vendo esse vídeo, mas acredito que isso ainda deve se manter por mais uns dois anos com tranquilidade. O que as empresas perceberam é que fazer tráfego ficou cada vez mais fácil. Ah, vai ter gestor de tráfego querendo dar birra aqui nos comentários, eu sei disso. Mas cara, eu já rodei muito tráfego. Para mim, eu rodo mais de R$150 mil todos os meses. Eu te garanto, categoricamente, que na maioria das vezes, o botãozinho do impulsionado do Instagram dá mais resultado do que todas as piruetas que você sabe fazer dentro do gerenciador. E você sabe disso. E você sabe também que a produção de conteúdo, quando é o próprio empresário dentro da empresa faz, sai melhor do que o melhor social media do mundo de fora fazendo. Na maioria das vezes. Na maioria das vezes, essa é a realidade. Então como que eu agrego valor de verdade? Porque, pô, se a própria meta, a empresa que é responsável pelo gerenciador de anúncios, está tentando fazer com que fazer anúncios seja mais fácil, porque afinal de contas eles querem mais pessoas anunciando, você não pode ficar nadando contra a maré e vendendo esse tipo de serviço. O que a gente observa no mercado que é um grande problema? Isso eu tenho certeza que todo mundo vai concordar comigo. Você pode ter discordado de muita coisa que eu falei, mas isso você vai concordar. O atendimento no Brasil é uma porcaria. É uma bosta. Você tenta comprar alguma coisa, você não consegue, você não é respondido. Você pergunta alguma coisa e a pessoa nem sabe te explicar direito sobre o produto que ela mesma está vendendo. Você chega no corretor de imóveis falando, ô, eu queria saber mais sobre esse imóvel. Ele te manda um monte de PDF vagabundo e pesado que você nem vai abrir, nem vai ler. As empresas não sabem vender no Brasil. Elas não sabem atender, vender, converter, quebrar objeção. Não tem processo comercial. Ela só joga um monte de marketing, faz divulgação. Não sabe nem quem é o público ou quem realmente é o público. Você chega no empresário e pergunta assim, pra quem que você vende? Ah, é mais família. Sabe aquele papo babão que não conhece o próprio público? Pois é, é aí que está a dor. Se você concordou com tudo isso que eu falei agora sobre a dor do mercado, você entendeu que a dor do mercado não é marketing, e sim vendas? Por isso que eu falei que eu não ia te ensinar a ter uma agência de marketing, mas sim uma agência de inteligência. O que é uma agência de inteligência? Inteligência é basicamente você usar a sua cabeça pra identificar um problema e trazer uma solução, de forma criativa. Forma criativa é essa que você entende que, se o problema é comercial, eu vou vender produtos relacionados ao comercial. E aí, velho, vai a rodo um monte de produto que você pode vender. Implantação de CRM, criação de processo comercial, criação e reestruturação de scripts, cliente oculto. Existe tanta possibilidade de você melhorar o comercial do cliente e depois, talvez, vender um serviço de marketing, porque a inteligência não para no comercial, né? Agora que você resolveu o problema comercial, vai existir um problema de demanda pra esse comercial. Aí você pode vir com marketing. Então esse é o primeiro grande ponto. Eu escolheria de uma a, no máximo, três coisas que geram impacto no comercial e dominaria essas habilidades. Rodrigo, como eu faria isso? Procurando ou formações gratuitas ou conteúdo no YouTube. Vamos pegar, por exemplo, o que você quer fazer, criação de processo comercial e implantação de CRM. Vai estudar sobre todos os CRMs. Cara, todas as ferramentas de CRM, Pipe Drive, Nectar, Pipe Run, Como, ClickUp, todas essas ferramentas, elas têm curso de graça no YouTube ensinando a usá-las. Vai lá e domina a maior parte das ferramentas que você puder. Depois, você vai estudar sobre como criar processos comerciais. Como estruturar um processo de qualificação, de abordagem, como fazer spin-selling, que inclusive tem um livro, Spin-Selling, que eu recomendo a leitura, obviamente, para qualquer tipo de coisa. E aí, enquanto você estuda sobre vendas e negociação, você também vai ficando bom em vender. E é o próximo passo. O segundo passo é você vender. Então, assim que você criou ali o seu processo, pô, eu vou entregar esse produto aqui. Ou seja, não é personalizado. Ah, eu vou criar personalizado. Isso não é escalável e ponto final. Você tem que ter um produto. O meu produto é assim, ó. Eu instalo o CRM, crio o processo e acabou. Esse é o exemplo que eu estou dando aqui. Como que você faz isso? Cria um cronograma. Agora você tem um produto e um cronograma. Batiza, dá um nome para esse produto. Ah, vai chamar método XPTO. Só a título de exemplo. Método XPTO é o meu método de reestruturação de times comerciais. Para empresas, aí você define para quem você quer vender. Para que tipo de empresa? Ah, Rodrigo, é o nicho? Seu nicho. Inclusive, eu fiz um vídeo semana passada sobre nichos. Ele vai estar aqui no canal. Você já deu o like, já se inscreveu aqui, né? Então, depois você vai dar uma navegada no canal e você vai achar muita coisa interessante. Inclusive, o último vídeo que eu postei foi sobre nichos. Você vai pegar, escolher um segmento. Escolhe um segmento e você olha para ver como é o time comercial daquele segmento. Ah, é um time que vende pelo WhatsApp. Não, vende com visitação, vende com reunião online, vende por e-commerce. Modelos de venda específico, né? O processo comercial muda pelo modelo de vendas, modelo comercial. Você vai pegar, vai conectar essas duas coisas, vai jogar todas essas informações no chat EPT e pedir para ele criar pelo menos três opções de script de prospecção para você. Aí você vai pegar o seu telefonezinho. Ah, mas não dá para fazer pelo WhatsAppzinho? Não. Então, pega a porcaria do telefone e liga. Faz de 40 a 50 ligações por dia, que eu duvido que você não vai conseguir marcar pelo menos uma reunião por semana. Uma reunião por semana é o mínimo. O ideal, na verdade, é que você esteja fazendo uma por dia. Nas primeiras você vai gaguejar, passar vergonha, vai ser feio. Tudo bem. É assim que você aprende quem não tem dinheiro. Quem não tem dinheiro, aprende na marra se batendo. Então, você vai lá, faz reunião, 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 toma não na cara. O cliente fala assim que é absurdo, não sei o que, te trata mal. Vai acontecer, tá? Beleza. Depois que você fez tudo isso, vai sair a primeira venda. Então, cobre caro desde o começo. Inclusive, eu fiz um vídeo inteiro sobre esse assunto. Cobre caro. Tem um vídeo aqui no meu canal que é como cobrar mais caro pelo seu serviço de marketing. Assiste ele para você aprender um pouco mais. Cobre caro desde o começo. Por quê? Porque com o dinheiro da venda, você pode pagar quem entrega. Você não precisa saber tudo. Deixa de ser bobo. Amigo, deixa eu te falar. Dono de construtora não sabe colocar tijolo um em cima do outro. Para de pensar com cabeça de CLT. Você não é o pedreiro, você é o dono da construtora. Pega o dinheiro, contrata quem sabe. E outra coisa, contrata um SDR. O que é um SDR, Rodrigo? É uma pessoa que vai prospectar para você. Eu sei que você odeia fazer ligação, também não gosta. Ninguém gosta de ficar o dia inteiro pendurado no telefone tentando falar com o cliente. Ninguém gosta disso. Mas, existe um profissional cuja responsabilidade é fazer isso. Você pega, contrata esse profissional, coloca ele para sentar do seu lado o dia inteiro. Ah, mas não dá para ser home office? Home office é coisa de criança. Você vai trazer uma pessoa para trabalhar com você. E você vai botar ela do seu lado. Até para você dar exemplo, ligar para ela, ver e tal. Vai pagar um salário bom para essa pessoa. 2, 2,500 ali fixo. Para que a pessoa consiga trabalhar com consistência. Marcando reunião para você. Dali uns dias, você vai estar responsável somente pelo atendimento ao cliente. A operação você já vai ter contratado. O SDR você já vai ter contratado. Para ter prospecção. E você vai estar fazendo pelo menos uma reunião por semana. É inevitável uma reunião por semana não. Perdão. Uma reunião por dia. Uma reunião por dia de vendas. 5 por semana. 22 por mês. Você vai conseguir fechar pelo menos 4 vendas por mês. Você está cobrando 5 mil reais aproximadamente. Então, você está fazendo 20 mil reais por mês. Fácil. Fora os outros clientes que estão fechando com você. Vendendo parcelado que está acumulando ali. Dali um tempo, você faz o quê? Contrata um time comercial. Traz um closer, que é o responsável por fazer essa venda. Depois, traz um atendimento ou um CS para atender os clientes para você. Aí, como que vai estar a sua operação? Você vai ter um ou dois SDRs gerando reunião. Um ou dois closers fazendo reunião e fechando. Um atendimento para cada 10 a 20 clientes que você tiver. E umas duas ou três pessoas no operacional entregando a parte técnica. Configurando o CRM, etc. E pronto. Você criou uma empresa escalável. Uma empresa que tem um produto e um funil de vendas. Que é, no caso, a prospecção ativa. E aí, depois, você pode criar novos produtos e novos canais. Mas para você fazer o seu primeiro milhão. Ou seja, chegar à média de 80, 90 mil reais por mês. Vezes 12 dá mais de um milhão. Chegar no seu primeiro milhão é isso. Um produto que resolve uma dor específica. Um funil de vendas e prospecção específico. Só isso é o suficiente para você gerar o seu primeiro milhão. Isso seria exatamente o que eu faria. Inclusive, se você quiser ter isso mais detalhado. Agenda aqui embaixo no link. Uma call com a minha equipe. É de graça. Você vai agendar uma reunião. E lá a gente pode te apresentar mais detalhes como construir tudo isso. E lembra de mandar esse vídeo para aquele amigo seu ou sócio seu. Que quer empreender junto com você. Grande abraço. E até o próximo vídeo.